Bom dia, eu sou Maísa Leão e hoje eu te conto as principais notícias desta manhã. Um acidente de carro entre um aplicativo e um micro-ônibus deixou três pessoas feridas por volta das seis da manhã de hoje entre as ruas Major Gabriel e Leonardo Malcher no centro de Manaus. Os feridos são o motorista e dois passageiros do carro de passeio. O condutor do veículo ficou preso nas ferragens e precisou ser resgatado. Por sorte, todos tiveram ferimentos leves. E o empresário de 47 anos foi preso após ameaçar divulgar fotos íntimas da ex-companheira para conseguir ter relações sexuais com ela após o término do relacionamento. O caso aconteceu na terça-feira em Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. Após ser rejeitado, ele ligava para ela e afirmava que iria expor fotos antigas dela na internet, caso não aceitasse fazer sexo com ele. O homem foi preso por registro não autorizado de intimidade sexual e tentativa de estupro. E Cauã Neres das Chagas foi espancado até a morte por amigos de infância após a discussão por causa de um celular. O caso aconteceu no domingo, mas o corpo foi encontrado na tarde de ontem. Os amigos estavam consumindo bebidas alcoólicas em um bar em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, onde ouviam música no carro de um deles. E a justiça condenou a 15 anos de prisão em regime fechado Paulo José de Aguiar, que matou a ex-esposa Adriele Bruno da Silva, de 23 anos, com um tiro no olho no município de Careiro Castanho, no interior do Amazonas. O crime ocorreu no dia 16 de janeiro de 2021, após o assassino não aceitar o fim do relacionamento. E nessa sexta-feira vai acontecer o Arte pela Cidade, projeto cultural dividido em fases, que vai acontecer em 21 pontos diferentes da cidade. A cerimônia de lançamento será às nove e meia no mercado municipal do Ofulisboa, com participação do Rei do Brega no Unisfilho. A programação segue até o dia 28, com mais de 150 atrações locais e intervenções artísticas. E faltam menos de três meses para as eleições de 2022 e cerca de 150 milhões de eleitores se preparam para voltar às urnas em todo o Brasil. Já é possível se adiantar e confirmar o local de votação através do eTítulo, um aplicativo de celular que permite acessar a sessão e a zona eleitoral de cada cidadão. O aplicativo também substitui o documento em papel para votar e dispensa a impressão de uma segunda via. Ele também oferece a possibilidade de justificar a ausência. A recomendação é que os eleitores baixem o aplicativo antecipadamente para evitar filas virtuais. Eu fico por aqui, mais informações você acompanha no Portal do Holanda. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho